Você trabalha feito burro de carga Puxando por sistema podre que é bancado com o seu suor Sexta-feira vai pra igreja comungar com a sua família A voz sagrada Jesus Cristo é o Senhor E deixa parte do salário e retribuição A dádiva divina da palavra do pastor É melhor garantir o lugar no céu Aqui nesse inferno tenta só sobreviver E o que salva é cervejinha no fim de semana Assistindo o jogo do seu time preferido na TV Segunda-feira o seu filho tá em casa Porque a escola onde estuda não tem nenhum professor E o professor está na rua apanhando da polícia Tá cobrando seu salário lá do governador Enquanto isso numa casa confortável Uma família abastada reunida assiste televisão E braguejando fala mal de quem tá na rua Enfrentando e dando a cara pra lutar contra a situação Um fura-fila que entrou na sua frente Conseguiu ser atendido muito antes de você E aquele cara que foi reclamado Caso chamar de barraqueiro que não tinha o que fazer A sogra dele há semanas na espera Vai pensando que já era Não consegue um leito num hospital E na favela aquela guerra continua Traficante e a polícia no controle social Mas quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu formo um beck e é chamado de financiador Por um senhor que toma o uísque e bate na mulher E nego enche a cara no fim de semana Sai de carro, dirigindo, mata cinco, puxa o carro e sai de ré A gente gasta só seis meses de salário Dando tudo pro governo e não tem quase nada em troca E o governo vai tomando e gastando seu dinheiro Eles são um parafuso e você é pó Já foram mais 500 anos dessa história E não mudou tanto assim desde a colonização A diferença é que hoje o colonizador é aplaudido Num programa de televisão A gente acha como se por um milagre Deus no auge da bondade fosse um dia interceder Enquanto esse dia não chega A gente vai aceitando e esperando alguma coisa acontecer Vai! Quem é você? Quem é você? Me diz! Quem é você? Quem é você? O teu avô que trabalhou a vida inteira dia e noite Noite e dia até se aposentar Recebe agora uma miséria de salário Fica dez horas na fila esperando e não pode reclamar Mas as crianças vão crescer e o futuro do Brasil Por algum dia deverá ser bem melhor Só que o problema é que as crianças estão crescendo Com seus pais longe de casa e mais ninguém ao seu redor Eu não queria te dizer mas eu vou ter que te falar Tu é esperto mas tá sendo passado pra trás E pode ser que quando tu percebas isso lá na frente Já seja tarde demais Agora dança Agora dança Mão na cabeça, mão no joelho Fica de quatro, não pode parar Agora dança, 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 dança Mãozinha pro lado, bundinha pro outro Se finge de burro e não pare de dançar Agora dança, dança, dança Mão na cabeça, dança, dança Mão na cabeça, mão no joelho Fica de quatro, não pode parar Agora dança, dança, dança Dança Mãozinha pro lado, bundinha pro outro Se finge de burro e não pare de dançar Quem é vocês? Quem é vocês? Mas quem é vocês? Caraca, porra Quem é vocês? Caraca, porra Quem é vocês? Caraca, porra Que cara sem classe Sociedade Se elegante Shhh E aí Obrigado.